Dentro também da macroestratégia e dentro desta nova designação OBIDS ID, temos a requalificação urbana. A requalificação urbana que se posicionou nestes últimos anos como uma prioridade e com um grande objetivo de fixação de talentos, de fixação dos nossos jovens, das nossas famílias com qualidades e com capacidade de conexão com o resto do mundo através das redes e das autostradas do futuro, que são as redes de grande caudal para a internet. Tivemos de resto a oportunidade de afirmar um novo programa no âmbito deste plano estratégico de reabilitação urbana, de criar 22 áreas de reabilitação urbana, onde todas as pessoas que tenham casas com mais de 30 anos têm um conjunto de benefícios fiscais, para além do mais têm um conjunto de incentivos financeiros para poderem fazer essa reabilitação. É por isso, portanto, necessário continuar e aprofundar ainda mais essa agenda. Do mesmo modo que é preciso continuar a sonhar com novas obras dentro desta grande estratégia. Obras públicas que necessitamos e, por isso, mantemos a nossa determinação para um futuro próximo de novas obras fundamentais para esta atração de investimento, conforto social e afirmação de um território. No que diz respeito a obras municipais, temos muito trabalho feito, mas também muito em execução. Só para citar alguns exemplos dos muitos que temos, sublinho a conclusão da Estação Elevatória da Rua Manel Teutónio, a conclusão da ecopista da Amoreira, a pavimentação da Travessa da Paraventa, Nasgueiras, a pavimentação de várias ruas no Sobral da Lagoa de Óbidos, a conclusão do projeto de requalificação da Estrada Principal da Ados Negros, a requalificação da Rua Principal do Olho Marinho, com aplicações de calçadas em vários locais, nomeadamente no bairro da Senhora da Luz, mas também de outros locais. No capítulo da Gestão de Património, temos obra e temos orgulho do nosso trabalho. A primeira fase de requalificação do Santuário do Senhor Jesus da Pedra está a andar a um bom ritmo. Temos uma candidatura para o Arranjo da Muralha, Porta da Igreja de Santa Maria e Portas da Vila, que vai salvaguardar um dos castelos mais imponentes e importantes do país. E temos neste momento sete obras de arte para conservação e restauro em Tomar, numa parceria entre o município de Óbidos e o Instituto Politécnico de Tomar e a Santa Casa da Misericórdia de Óbidos para restauro.